Nas minhas sugestões Você é a primeira E era domingo com cara de sexta-feira Então você chegou Sorriu, me deu um oi E aí eu vi que a vida valeria a pena Nós dois somos opostos, mas não tem problema Eu gosto quando é assim Rola do nada e esbarra em mim Parecia improvável, impossível Tipo coisa de filme, tu é incrível Teu braço tatuado agora é meu A sugestão mais linda que a vida me deu Improvável, impossível Tipo coisa de filme, tu é incrível Teu braço tatuado agora é meu A sugestão mais linda que a vida me deu Para, pa, 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 para Para, pa, 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 para Se é carnaval de sonhos, curte a noite inteira Pra mim, cê é maior que o bloco da mangueira Foi forte o que rolou aqui Bateu, entrou, fechou-se Vem do mundo louco, fala só besteira É um filme de comédia, é pura brincadeira Eu gosto quando é assim Rola do nada e esbarra em mim Parecia improvável, impossível Tipo coisa de filme, tu é incrível Teu braço tatuado agora é meu A sugestão mais linda que a vida me deu Improvável, impossível Tipo coisa de filme, tu é incrível Teu braço tatuado agora é meu A sugestão mais linda que a vida me deu Que sou um louco Passageiro de um mundo que é teu E fui vendo aos poucos Que esse mundo é bem mais doido que o meu E a gente continua Parecia improvável, impossível Tipo coisa de filme, tu é incrível Teu braço tatuado agora é meu A sugestão mais linda que a vida me deu Improvável, impossível Tipo coisa de filme, tu é incrível Tu é incrível Teu braço tatuado agora é meu A sugestão mais linda que a vida me deu E a gente continua aqui E a gente continua aqui E a gente continua aqui E a gente continua aqui